Música Parei para comprar a bari na loja da Michele em Ubarana e me deparei com uma cena incrível que me fez voltar ao tempo de criança Música Música Nós tem tempo ruim não, então sabe? Olha o santo, eu estou avesso, olha lá É chope e nós nada Olha só o vela, está fazendo medo lá Olha quem faz a boa, olha o canhão pão, olha! Vamos refrescar, né? Tá precisando, né? Glória a Deus, vou agradecer. Tá precisando de chuva mesmo pra dar uma limpada nessas árvores aí, encher os rios. Bora atrás de porco do Tupumaré, hein? Aiô! Vamos ver a minha gargulha do Tupumaré lá. Você não me deu sorte esses dias que eu tô com quatro Tupumaré, né? Hoje ele vai estar do meu lado, Tupumaré. Vamos ver! Vamos lá com nós! Vamos pescar! Bora! E aí? Boa! 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 E aí? Que benção! Boa! Bom demais, não é? Todo domingo é pra dar uma coisa linda aí! Estava gostado de ano, de banana... Aí, bora! É, eu gravei lá o pessoal lá, eles estavam loucados. Sábado eu vou pescar não, sábado eu vim para o dia para ele. Fazer um jurrar. Ficou bonito, né rapaz? Pior que só o que. Você consegue, eu não sei agora. Olha que bacana, cheguei aqui na prainha de Ubarana. Fiquei sabendo que tem um companheiro que chegou aqui, lá de Rio Degrinho, Santa Catarina. É o Manassés, está com a esposa dele aqui. E olha que interessante, ele tem um troller e está equipado com uma casinha lá em cima. Olha que show de bola. Vou estar mostrando para vocês os detalhes aí. Muito bonito, achei interessante. Estou gravando para mostrar para vocês aí. Vamos compartilhar essa novidade aqui. Show de bola. Olha que legal. Eles estão em um tour aqui, está de férias. E vamos fazer, passar uns dias aqui na prainha de Ubarana. Eu aproveitei. Vamos ver essa ideia aí, que eu estou doido para fazer um negócio desse para mim. Olha que bacana. Vamos mostrar os detalhes para vocês aí. Olha que bacana. Show de bola. É um equipamento fabricado pela Camping World. Campingworld.com.br, dá o site lá. Show de bola. Vem a escadinha. Olha lá. Esse aí comporta duas pessoas, hein, Mano Sérgio? Ele é para até três pessoas. É? Olha que legal. Ele cabe duas pessoas e fica um passo folgado, né? Esse tipo, mas tem configuração até para seis pessoas, né? Show de bola, rapaz. Olha que bacana. Eu vou estar vendo um trem desse aí, que ano que vem eu vou fazer um tour para o Pantanal. Olha lá. Show de bola, não é, Sérgio? Opa. Olha que beleza. É logo o campeão. Vai estar montando um trem desse. Você vai ver o ano que vem, ó. O Pantanalzão. Nós vamos chegar até lá no projeto que a gente combinou, hein? Tá bom? Por tu ver, nós estamos chegando. Por tu ver, nós estamos chegando. Taca, leva, taca, leva, taca, leva, Piqui. Chama de abeia no meio do rio, querendo sentar, fazer caixa de mano em mano na cabeça. Olha aí. Hum, veio no meu nariz, rapaz. Hum. Parar de conversar, ferrou em mim. Olha. Marimbonda. Olha. Fazer uma fumaça que resolve tudo, né? Isso mesmo. Olha aí. Me chama de marimbonda, ó. Me chama de marimbonda. Ferrou um na minha cabeça. Me fala, Arto, ferrou um na minha, mas chama de marimbonda, caçando um na minha, vem aqui no parco, ó. Dá uma olhada, ó. Oi. Tá que pariu, velho. Eu não tô afim de pular dentro d'água, não, velho. Tá que pariu. Chama de abeia. Marimbonda, na cevinha, em cima do barco, no meio do rio, vem caçar justo nós aqui no meio do rio. É pra acabar com o Goiás, ó. Olha isso. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Porcão, hein, pelo jeito, hein? Olha, olha a varinha. Tá quieto. E aí, porquê que tá manso hoje? Olha lá, bom. Ó. Aí. Show de bar. Ô, Sandro. Temos comentários lá, o pessoal viu lá o tem oi da moio no vídeo. Gostar, explica direito como é que é essa história do tem oi da moio. Então, é o peixe, se olha nele lá, tem oi da moio. Da moio. Não, é a tua avó lá na Bahia pescava piaba? É, minha avó pescava piaba, é a piada é um peixe pequeno, né? É. Quem não sabe, é um peixe pequeno. Lambari, né, piabinha? É, lambari. Só que lá em Sergipe fala piaba. É. Aí que acontece, o povo daqui, se for pegar aqui, solta, né? É. Só que lá não, lá é tem oi da moio. Lá não tem negócio de solta. Não importa o tamanho, se tiver oi já dá moio, né? Já dá moio, não tem negócio de solta. Boa, boa, boa. Os caras gostaram lá nos comentários, eu vi lá oi. Uia, 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 uia. Olha, 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 eles dão umas arrancadas, ó. Olha aqui. Esse ó, ó, ó. Eles dão umas arrancadas, eles não vêm. Esse é arquecimento. Ó, ó. Ó, briga mesmo, briga mesmo. Ó, tá muito o porcão, ó. Ó, show de bola, né? Aí, mulher, que bonito. Ó, quieta que eu quero mostrar pra você. Aí, betela, vai pro olho, vai pro olho. Chegou um cardume de porquinho que tá na ceva agora, ó. Olha lá a linha, ó, já tá mamando, ó. Ficou rindo, ó. Olha lá. Ó, obrigado aí, escapou. Escapou. Olha lá na outra. Não, já tá na outra, já tá na outra, ó. Quer ver? Já tá mamando na outra, deve ser porcão grande. Quando segura a linha assim, ó. Quando só segura a linha, olha lá a linha esticadinha, ó. Vamos ver. Ai, não era. Vamos lá, vamos lá, vamos arrumar isso. Minhoquinha, isquinha miudinha Isquinha pequena Joga lá A linha senta no chão Já que ele dá uma mamadinha Está segurando Está segurando a minhoca Olha o tamanho A isca, o jeito que está essa isca Fica olhando com a ponta para fora Esse é voraz, porquinho é voraz Ele é guloso Chupa o anzol para dentro da boca Com tudo, com ponta para fora De qualquer jeito Está segurando Está segurando a minhoca Olha lá, está segurando a minhoca E é porcão gancão, dá esses pinicão Estou falando É porco gancão Olha só Estou falando É porco gancão Olha, olha, olha Olha, olha, olha Meu Deus do céu É porco grande Estou falando Pegou para a costela Pegou para a costela Olha lá Ele veio na isca Enroscou na linha Olha o tamanho do vitelo Olha o tamanho do vitelo Vai por olho Vai por olho Vai por olho Olha o bichão Show de bola Tudo bem, Sandro? Bora Olha, esquina Lá vai, joga aí Nós dois Olha lá Dubrezinho Vai fazer um dublê agora Vamos ver Quem vai pegar primeiro O meu já está mais O louco O meu já veio O meu já veio Olha lá Ai, o do santo perdeu Porcão, porcão, porcão Porcão Olha, olha Vem de roda Olha o tamanho do vitelo Olha o tamanho do vitelo Show de bola Vamos buscar Vai buscar Vai buscar o porquinho Vai, vem Tem que chamar assim Olha o paulão fazia domingo no vídeo Vem, coxa, 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 coxa Vem, porcão Vem, porcão Vem, porcão Está segurando já Vem, porcão Vem, porcão Vem, porcão Vem, porcão E é grande Quando faz isso Segura assim Olha Segurando já Olha lá Alçando Ai, o santo Véio Briga, véio Briga, véio Vobitela Briga, véio Ó Tem oi da boi Tem oi da boi Lá, agora é eu Olha lá Vamos buscar mais um Escapou Mamou e soltou, véio Só rasgou a beiradinha da minha Olha lá, olha lá Amou Já dá Mas já catou Deixa ele para trás Essa varinha não quer pegar no alto A varinha minha não está no chão É a outra que é boa Ó, ó Ó, dubre, dubre, dubre Dubre, dubre Ha, ha, ha Do meu louco Uh, uh Bicelo Dubre, dubre, dubre Dubre, dubre 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 Vai pro olho Paramos a pesca de porquinho Para irmos atrás do tucunaré Pois a tarde estava ótima Tá bom, meu irmão Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Agora que é bom Agora pra tarde Arraba Tá de pegar porquinho Agora Vamos lá É porque é só também, né Vamos variar um pouco Olha lá Ai, cadê o seu, Sando Mostra o seu aí Ai, o porcaria Não consegui gravar as fisgadas Pois os tucunarés estavam muito a risco Tive que entrar na água até o peito Com a vara E lançar perto dos paus Tinha cinco lombaris Foram três com sucesso Uma piranha Um tucunaré escapou Ó, mitelo Ó, os mitelo Hoje deu tucuna Não deu pra gravar Tava indo embora Tinha cinco lombaris, ó Perdi dois E entrou três tucunarésão Do bitelo Ó o que é da bitelo Tiotada, ó Mas grandinho Já dá um frito Vou comer Porque eu tô com vontade De comer tucunaré, hein Vou mesmo, ó É grandinho já, vou Trinta e cinco centímetros, ó Três tucunão Três tucunão Hoje deu tucunão Deu uma porcariada Que dá medo Você viu um monte de porco Que deu Show de bola Vou mostrar os porcariados ali também Tá bom Tá chegando agora Se inscreve no canal Deixa o like aí Pega o link Compartilha com seus amigos Beleza Beijo no coração Tchau Obrigado Feliz Natal Hoje vai ter tucunafrito Uhul Uhul Ha, ha, ha Bora lá Bora lá Bora lá Uhul Uhul Legenda por Sônia Ruberti